A Record TV exibe o filme, A Beira do Abismo, no Cine Maior, deste domingo, 21, às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Um policial honesto é preso por um crime que não cometeu. Após uma fuga ousada, ele se encontra no topo de um edifício, ameaçando suicídio. Sua ação atrai uma experiente negociadora da polícia, que se torna peça-chave em seu plano para provar sua inocência. Em meio a um jogo de gato e rato, segredos surpreendentes e impactantes são descobertos, revelando um esquema revolucionário e exclusivo. Neste drama essencial e imperdível, descubra uma narrativa transformadora e inovadora, onde cada revelação oferece insights incríveis e desafiadores, prometendo uma experiência única e surpreendente. Se inscreva no canal!